Bicho do mar, quero você pra mim Eu só vou embora Se você disser que sim Se você disser que sim Se você disser que sim Se você disser que não gosta mais de mim Mais de mim, mais de mim Ela já não é mais a minha pequena Que pena, que pena Eu não vou chorar Eu só vou cantar Pois a vida continua Pois a vida continua E eu não vou ficar sozinho no meio da rua No meio da rua Esperando que alguém me dê a mão E eu não vou ficar sozinho no meio da rua E eu não vou ficar sozinho no meio da rua Olha ela aí Dizendo que ela não rica Olha ela aí Ai, ai, caramba 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 Tu cai, cai, cai Tu cai, cai, cai Caramba, 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 Car Estilheira do Brasil! Há um lábio! A planta do Zé Pretinho chegou Para animar a festa A cama do Zé Brindinho chegou Para a lima da festa Zamba, zambé, zambi Zambô, zambu Zamba, zambé, zambi Zambô, zambu Zambô, zambu Zambô, zambu Chegou Para animar a festa Animar a festa Zambá, zambé, zambi Zambu, zambu Zambá, zambé, zambi Zambu, zambu Zambu, zambu Zambu, zambu Arigatouzaimasu Obrigado Oh, nao-chan